Oi, que linda, linda, mamãe. Oi, 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 oi. Que linda, linda, mamãe. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Oi, tá gostoso. Tô aqui no banheiro com o José, ele acabou de fazer o número 2 e eu vou trocar ele. O trocador tá aqui, mas eu acho que eu vou trocar ele aqui no carrinho mesmo, porque eu sou assim, sabe? Apesar que eu tenho o trocador aqui dentro da bolsa, só que eu não quero usar, vou usar o meu aqui mesmo. Ele fez o número 2, como eu disse, eu vou trocar ele no carrinho mesmo, vamos trocar ele aqui mesmo, né? Primeiro que eu vou trocar ele, eu já começo tirando as coisas, sabe? Tiro aqui o bagotinho e vou tirar a fralda. A fraldinha primeiro, a pomada que eu vou usar e o meu cheirozinho. Aí como eu acho que ele fez o número 2, eu vou usar esse homenzinho bem merecido. Ih, vou ficar assim de coco e tocar o neném lindo de mamãe que fez o número 2, ele fez. Você quer tirar esse cocojão? Quer tirar o cocojão? Olha, já falou, a mamãe sabia que tinha feito. Então vamos tirar esse cocojão, vamos tirar isso aqui no seu olho, né? Ai, que nojo, mamãe, tira isso. Oh, dessa vez a fralda não estourou. Oh, parabéns pra nós. Eu tô doido, mas o cheirinho tá, cheirinho de ovo podre. Uau, ovo tem bastante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que a gente sempre tem que carregar uma troca. Aí como não pode jogar aqui, eu vou pegar um saquinho desse aqui, ó. Um saquinho, tá? Que é verdade, é um sacolão. Sacolão. Vou cortar aqui. Aí saindo demais, é só busquear aqui que ele volta do dentro. Pega o saquinho. E vou colocar o copôzinho dele aqui dentro do saquinho. Lá fora tem um lixo, eu vou jogar lá no lixo, sabe? Que é, tem um lixo ali, né? Aí eu coloco aqui, pô. Agora eu vou usar o meu álcool em gel. Porque eu vou vestir no corpinho inteiro. Passar o álcool em gel na mão. E agora vamos preparar a roupinha dele aqui. Como sujou só? Só a roupinha de baixo, eu vou vestir só um copozinho de chamele. Não, não tem que ele tá. Aí eu vou vestir só esse bolezinho azulzinho aqui, que é venho do... Venho do Edson. Ou do Ostra, não sei se quem compreendeu. Agora a gente vai tirar isso, né, meu amor? Tirar esse que tá fofozinho, né, meu amor? Vamos tirar e vamos ver se não tá manchado. Vamos ver se não manchou em cima, meu amor. Ai, deixa eu ver. Vamos ver. Uou, deu de manchar aqui, ó. Tá vendo? Não sei se conseguem ver. Eu montei uma roupinha também. Eu vou ter que trocar esse aqui também. Então ele vai ter que vestir... É... Outra roupinha. Eu vou poder vestir só um copozinho, porque sujou essa roupinha que ele tava. Tá vendo que sujou? Então eu vou ter que tirar tudo. Trocar ele por inteiro. Tomara que ele tenha sujado o paninho que ele tá ali, né? O coelhinho. Ó, sujou. Deu até de manchar aqui também. Essa aqui tá um pouco suja. Vamos botar o caíblão. Então vamos ir vestir. Vou vestir esse outro. Vou vestir esse daqui. Vou colocar o vestido por baixo. Aqui por baixo e esse aqui por cima. Tá meio friozinho já, né? Aí vamos tirar. Vamos tirar o cabanejinho. E esse daqui vamos tirar. Ai, que ongelada, mamãe. Ai, sujou, 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 sujou. Ai, sujou, sujou, sujou. Ai, sujou, sujou, sujou. Ai, sujou, sujou, sujou. Ai, sujou, sujou. Olha só, vai pro feijinho. Tô compeladinho no banheiro de pouco aqui, hein, gente. É claro que isso é difícil. A gente não vai em casa. Vamos dar uma coisa assim. É claro que isso é difícil. Não tem nada que a gente não consegue fazer, né, não, amor? Nada da gente não consegue fazer. Um, bacalhão. Um, bacalhão. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Ai que isso tudo isso. O bojinho. Ai que isso aqui é feio. Eu vou te contar com o bojinho. Olha o bojinho. Eu vou te contar. Vá-sia, 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 vá-sia. E foi isso, olha o que aconteceu A Paula faz isso Tá vendo? Isso aqui é cocôzinho Ela é muito boa Só que ela acontece isso Não, na verdade é quando eles bebezinha Por isso que a gente tem que usar ele de paninha Mas eu não coloquei Eu sabia que ele ia fazer cocô Eu não coloquei, não trouxe o paninho Então aconteceu isso Mas tudo bem Depois a gente tira essa mancha aqui Guardar aqui dentro Ficou dobradinho assim Depois é só chegar em casa e tirar Aí no lugar que tinha As roupinhas dele eu coloco a friaçura Pronto, a gente conseguiu Conseguimos tirar Aí ele ficou assim, olha Aí ele ficou assim Sim, mamãe Ai, neném lindo Eu não sei se manchou o coelhinho dele Mas eu acho que não manchou não Aí ficou assim Então esse foi o vídeo de trocando o meu bebê No banheiro público, gente Espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um clique aí Em gostei pra nós compartilhar esse vídeo Pra me ajudar nas divulgações Eu espero vocês no próximo vídeo Obrigada por assistirem Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Tchau, tchau Vai, tá linda, linda, mamãe Vai, tá linda, linda, mamãe Tchau, tchau, gente Bye, bye Tchau, tchau